Eu estou no vídeo, no Home Beach, ok? Nós vamos ficar fazendo esse vídeo lá no campo, dentro do campo, ok? Vale? Obrigado! O nosso santo valeu, a terra pra todos nós, Deus e Deus, Deus e Deus, Deus e Deus. Essa era entrevista. Aqui é o nosso santo valeu, quando nós, Deus e Deus, Deus e Deus, Deus, Deus e Deus. Você quer casar com o meu? Você quer casar com o meu? É onde se coloca? É, o nosso adeus. Agora se não entra... O que é meu? Oh! É que deu! Música Música Tá vendo? Música 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 Música